Afe Maria! Socorro, Jesus! Obrigado! Jesus é na água ali, meu Deus! Vamos lá! 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 Esse vídeo, gente! Curte o vídeo aí, gente! Câmera Bike! Vamos lá! Vamos lá! Tchau! Tchau! O celular tá amarrado pra vocês não cair Porque vocês falaram que fica balançando demais Tô fazendo um teste, viu? Já curte o vídeo aí, criatura Vou montar na bike agora E lá vamos nós Vamos lá 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 Espera aí Que eu estou pegando vocês Então foi isso Eu espero que tenha ajudado para gravar Muito obrigado por você que assistiu o vídeo Curtiu o vídeo para mim Se inscrevam para lá Se você não for inscrito é inscrita Beijo tchau